O Jornal do Rio tá de volta e o Esquenta do Carnaval Carioca trouxe um pouquinho do que será apresentado pela Série Ouro em Fevereiro aqui na Tela da Band. Vamos ver! Por enquanto ainda é ensaio, mas já é um esquenta para o que as escolas da Série Ouro vão levar para Marquês de Sapucaí em Fevereiro. A primeira a se apresentar foi a União Parque Acari, que no enredo fala sobre um dos blocos mais importantes da Bahia. Estranho, a União de Maricá traz a história dos poetas esquecidos nos becos e vielas das favelas do Brasil. A Sereno de Campo Grande leva a festa de Santa Bárbara com o enredo 4 de dezembro. A Em Cima da Hora conta histórias de trabalhadores, operários, sindicalistas, autônomos. A importância de Nise da Silveira e o seu legado para a saúde mental brasileira são narrados pela Ranco. A gente mostra o nosso trabalho do ano inteiro com muita dedicação, com muita humildade. Um enredo tão bonito, um enredo tão especial como o nosso. A saga do Dendê, desde a sua origem mítica em terras africanas, chegando no Brasil através da diáspora, é tema da Unidos da Ponte. A Acadêmicos de Vigário Geral leva para a Avenida as tradições culturais, as histórias indígenas e, principalmente, um pouco do maior São João do planeta. Eu não posso entregar tudo, né? Vocês estão querendo saber uma dica, mas eu não vou dar não, tá? A Unidos de Bangu exalta um dos santos mais populares do Brasil e do mundo, São Jorge. A tradicional Estácio de Sá traz o enredo Chão de Devoção, Orgulho Ancestral. A São Clemente vai cantar o nosso Zé, compositor sambista, na Avenida, em 2024. A União da Ilha aborda um conto com a presença de dois personagens pretos, Dom e Amora, que juntos lutam por um mundo antirracista e sem tolerância religiosa. A União da Ilha vem com tudo esse ano e eu tenho certeza que o título é novo. Estandartes em nome da fé, exaltando a cultura popular da festa de catopeis, de Montes Claros, são levados pela Acadêmicos Niteróis. A Império da Tijuca conta o relicário das memórias e referências que deram à Ilha de Itamaracá, o título de Rainha da Ciranda. O Império Serrano promete levantar o público com a gira dos ancestrais. Inocentes de Belfort Roxo quer divertir a Sapucaí com o enredo Debre Pintou, Camelo gritou, compre dois, leve três. Tudo pra agradar o freguês. Um convite a viajar no imaginário místico popular do povo sertanejo é feito pela Unidos de Padre Miguel. Todas as 16 escolas que vão desfilar na série ouro do Carnaval Carioca vieram pro Esquenta, mostraram os últimos detalhes, o público tá animado. Mas você sabe, transmissão exclusiva no Brasil todo, dia 9 e 10 de fevereiro, é na Band. Eu acho que o Band Folia tem uma coisa muito bacana, reporta alegria à espontaneidade do Carnaval do Rio de Janeiro e do país.